Olá, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Hoje pela manhã, uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou o início do revezamento da tocha olímpica aqui no Brasil. Ao discursar, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que milhões de brasileiros vão escrever uma página da história dos Jogos Rio 2016. Ela disse que apesar do país passar por um momento difícil da história democrática, os brasileiros vão fazer a melhor Olimpíada do mundo, pois sabem lutar dentro e fora das arenas. Sabemos as dificuldades políticas que existem em nosso país hoje. Conhecemos a instabilidade política. O Brasil será capaz de mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país. Saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Tenho certeza que um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos e que preza e sabe proteger sua democracia é um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses. Deixemos que esta chama guie toda a humanidade, todos os países que virem aqui ao Brasil participar, mais uma vez celebrar a paz entre as nações. Vamos todos nós, juntos, podemos ter o orgulho de estarmos oferecendo a melhor Olimpíada do mundo e sermos quem somos e mostrar ao mundo o nosso valor, dentro e fora da arena, dentro e fora de todos os equipamentos onde a competição terá lugar. Nós sabemos que o que vale, como disse o Tiago, o que vale é a luta e nós sabemos lutar. Somos todos os olímpicos, somos todo o Brasil. O revezamento da tocha dos Jogos Rio 2016 continua aqui na capital federal. A chama olímpica chegou à Brasília no início da manhã e a primeira parada foi no Palácio do Planalto. No alto da rampa, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e comitê organizador da Rio 2016, Carlos Arthur Nusman, acendeu a pira com o fogo olímpico. A presidenta acendeu a tocha, símbolo dos Jogos, e em seguida entregou a bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino, que comemorou o momento histórico. Da rampa do Palácio do Planalto, a tocha foi carregada pela atleta por um trecho da Esplanada dos Ministérios, até chegar a Arthur Ávila Cordeiro de Melo, primeiro pesquisador brasileiro e da América Latina a receber a medalha Fields, considerada o prêmio Nobel da Matemática. O terceiro a conduzir o fogo olímpico foi o atleta do Karatê Gabriel Hard, aluno da rede pública de Sobradinho. Gabriel entregou a tocha para o acrobata Ângelo Assunção, uma das promessas brasileiras na ginástica artística. Entre os dez primeiros condutores da tocha, também estava a refugiada síria Hanna Khaled. A garota de 12 anos chegou a viver em um campo de refugiados na Jordânia, antes de se mudar com a família para São Paulo. Única mulher brasileira a ganhar uma medalha olímpica no boxe, Adriana Araújo, também conduziu a tocha. Ela entregou o fogo olímpico para Gabriel Medina, um dos grandes ídolos do esporte na atualidade, e primeiro brasileiro a conquistar o título do Circuito Mundial de Sur. O bicampeão olímpico do vôlei, Paula Pequeno também estava entre os dez primeiros condutores da tocha. Wanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze na Maratona dos Jogos de Atenas 2004, recebeu a chama dentro da Catedral de Brasília, e saiu de lá fazendo o tradicional aviãozinho, gesto de comemoração ao fim da Maratona de Atenas, depois de ter sido segurado por um padre irlandês quando liderava a prova. E após passar pelo Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Catedral de Brasília, Palácio do Itamaraty e Praça dos Três Poderes, o revezamento da tocha seguiu para a ponte JK. Um dos pontos altos no lago Paranoá foi a descida de rapel do primeiro sargento do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Manuel Messias. Do alto da ponte, ele desceu até uma lancha nas águas do lago. Manuel passou a tocha ao velejador Felipe Rondina, que seguiu de lancha em direção ao Pontão do Lago Sul. Do Pontão para o Eixo Monumental de Brasília, a tocha olímpica seguiu para o Estádio Nacional, o antigo Mané Garrincha. Chegou lá de helicóptero, foi levada de rapel até o gramado e depois conduzida em volta do campo. Em Brasília, o trajeto da chama olímpica será de 105 quilômetros e vai passar por cinco regiões administrativas e mais de 15 pontos turísticos. A comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado ouviu hoje testemunhas de defesa do governo. O primeiro a falar aos senadores foi o professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Geraldo Prado. Ele não reconhece a existência de crime de responsabilidade no processo e por isso acredita que a questão não pode ser resolvida com o uso da força. Quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandato da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde ele não há, ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se produza, se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. Quando se diz que a totalidade do Senado não pode decretar um impeachment, 100% dos senadores não podem decretar um impeachment de um presidente da República sem crime de responsabilidade, o que se está dizendo para toda a comunidade é que nós temos que resolver as questões políticas com civilidade e não pelo emprego de uma força que eventualmente a maioria coloca. Quem também falou em defesa da presidenta foi o diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro. Ele lembrou que até agora ninguém conseguiu provar que os atos realizados pela presidenta são ilícitos. Nós temos que distinguir o que é a prestação de contas da presidência da República e crime de responsabilidade. Os senhores acabaram de decidir essa questão de ordem aqui. Na verdade, a presidente da República, embora o professor Geraldo Prado tenha com muita precisão mostrado que é uma questão prejudicial aí, mas fato é que nós podemos ter a rejeição das contas da presidente da República, porque ela responde por toda a administração federal, sem que nenhum ato por ela praticado possa ser inquinado de ilícito. Quer dizer, então na verdade, no plano safra, não há qualquer ato da presidente da República. Ninguém apontou, nem a professora Janaína, nem o professor Miguel Reale, nem o presidente da Câmara dos Deputados, nem o relator na Câmara dos Deputados. Logrou isso, nem o parecer do TCU. A presidenta Dilma Rousseff vai lançar dentro de instantes aqui em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2016-2017. O plano que está em vigor destina quase 29 bilhões de reais para apoiar a produção dos agricultores familiares brasileiros. Nossa equipe visitou uma propriedade aqui no Distrito Federal e mostra que, há 16 anos, seu hidalércio começou na agricultura familiar e hoje está bem feliz. O trabalho começa cedo nas chácaras do hidalércio. São duas propriedades de dois hectares cada uma em uma comunidade do Distrito Federal, onde são produzidas, todo mês, cerca de 12 toneladas de mais de 30 variedades de verduras orgânicas. Boa parte da produção vai para pessoas que preferem produtos orgânicos. O restante é vendido na Ceasa de Brasília e em um restaurante. A produção vem aumentando a cada ano e, para financiar os investimentos, e, da Lércio, conta com os benefícios do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Se fosse depender dos bancos convencionais, é difícil o agricultor pegar um financiamento e pagar quase que o dobro no que equivale ao plano do PRONAF. No meu caso, eu peguei o último que eu acionei, eu peguei 127 mil, adquiri uma máquina nova e pude investir ainda parte dos recursos dentro da propriedade também nova que eu adquiri aqui perto. Então, houve um ganho de tempo, porque se fosse fazer com recursos próprios, ia demandar muito mais tempo. E assim eu consegui fazer, ao longo de um ano, eu fiz uma propriedade que não existia nada em cima, hoje já está produzindo 35 itens diferentes lá. Com os recursos do PRONAF, o IDALÉCIO pôde investir na propriedade. Ele construiu aquela casa e comprou este trator. Agora, todo o processo de produção passou a ser mecanizado. Aqui, a irrigação é automatizada. A água vem de um poço para este reservatório. Daqui, é levada por tubulações por toda a área cultivada. Sete pessoas trabalham no cultivo das verduras. Assim como o IDALÉCIO, o PRONAF ajuda famílias de todo o país a financiar a produção agrícola. Para a safra 2015 e 2016, foram quase R$ 29 bilhões. Este é o maior valor já destinado a esse público e representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior. As taxas de juros ficaram abaixo da inflação, variando entre 0,5% e 5,5% ao ano, dependendo da região e do valor financiado. Os agricultores familiares do semiárido nordestino, por exemplo, encontraram créditos com juros ainda mais baixos, entre 0,5% e 4,5% ao ano. Realmente, o agricultor pode planejar e sabe o que vai pagar, principalmente, porque é um juro que o governo subsidia. E você paga semestralmente? Essa é outra facilidade, onde o agricultor escolhe a maneira com que é pagar. Ele pode optar mensalmente, semestralmente ou trimestralmente. Então, depende. No meu caso, optei pelo pagamento semestral, que eu pago em torno de R$ 7 mil a cada seis meses. O lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar vai ser daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff e a NBR transmite ao vivo. Não perca, acompanhe. Nós ficamos por aqui. O repórter NBR volta a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.